Dia dos pais é domingão. E aí, já escolheu o presente do paizão? Atenção meus filhos aí, papai dá um presente bom, hein? Papai aguenta os seis, olha, teve esse negócio de aula em casa, lembra, hein? Vocês ficaram em casa mais de um ano, papai tava lá, mamãe, né? Agora é dia do papai, tá? Então, ó, não deixa pra última hora. Os comerciantes estão otimistas com as vendas nesse novo período de flexibilização das medidas da pandemia. E claro que os consumidores precisam ficar de olho nos preços. E pesquisar bastante. Conta aí, meu iaiá, meu ioiô. Natália está em dúvida sobre o presente que vai dar para o pai. Para não errar na escolha, decidiu levá-lo às compras. A gente já tá numa pesquisada com os valores bons pra dar um presente bom pra ele, que alegre ele. Ou um perfume ou um calçado. Como que é pra você estar ao lado da sua filha e saber que você vai ganhar um presente no Dia dos Pais? Maravilhoso. Um prazer. Amor, tô até emocionado? Tô. É muito gratificante o Dia dos Pais pra gente. Nossa, eu pra mim. Minha filha, meu filho, é muito prazer. É um prazer de tanto. Na área central, muitos lojistas capricham nas vitrines e na variedade de produtos. Tudo para atrair a clientela e reverter a crise causada pela pandemia. Marta vai presentear o pai dela e o marido, mas antes não abre mão de pesquisar os preços. Tô em dúvida entre calçado e roupa. Eu tô na dúvida ainda, mas eu tô fazendo uma pesquisa de preço pra saber onde eu vou, onde eu encontro mais em conta. Sem presente aqui não pode? Não, não pode. De jeito nenhum, né? Eles merecem. Uma pesquisa feita pela CIF revela que o comércio está otimista. O estudo apontou ainda que 75% dos lojistas esperam um aumento de 10% nas vendas. As expectativas são grandes em relação ao nosso ramo, que é de calçados, né? Preparamos a loja com grandes promoções. Sabemos que no dia dos pais o pessoal vem mesmo pra estar comprando aquele presente. Na loja nós temos presentinho até aquele presentão pro dia dos pais mesmo. A pandemia retrocedendo, o horário de comércio especial, isso tudo é um atrativo pros nossos clientes, né? E aguardamos um aumento em relação ao ano passado, vamos ser bem otimistas, né? Vamos querer crescer aí uns 10%, né? Pra ficar na média, assim. Essa é a nossa expectativa. Roupas, calçados e perfumes lideram a preferência entre os consumidores. O valor médio para as compras vai variar de 50 a 100 reais. Mas o levantamento do Procon mostra uma diferença de preços de mais de 100% de um estabelecimento a outro. Por isso, o consumidor precisa ficar atento. O que mais nos chamou a atenção é um kit de ferramenta que apresentou uma diferença de 170%. A orientação sempre dada ao consumidor pra que ele pesquise as diferenças, porque nós temos notado nas pesquisas que realizamos, que as diferenças elas existem, elas são normais, os preços não são tabelados. Então é muito importante que o consumidor pesquise, dentre outros requisitos, antes de realizar suas compras. Olha, que bom bater perna, né? Que bom poder sair, né? Mas claro, eu reforço, vai sair, vai com responsabilidade. Se a loja tá cheia, não entre, escolhe outra loja. Começa esse critério aí. Vai com máscara, álcool em gel, distanciamento. Lembrando que amanhã, sexta-feira, em Franca, as lojas funcionam das 9 da manhã até as 8 da noite. Sabadão, véspera de dia dos pais, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Então, reforça o apelo aqui. Vai bater perna, vai com o presente do papai, papai merece, viu? Papai merece, porém, vá com cuidado. Se estiver cheia, alote, você procura outra. E claro, vai pesquisar preço também, porque o pessoal tá orientando. A reportagem da Márcia mostrou muito bem. Vale a pena você pesquisar para economizar e deixar o paizão feliz, tá? Vem dar presente pro pai. Pra mãe não pode dar panela de pressão. E pro pai, Cururu, o que não é legal dar presente pro pai, hein? Furadeira, apesar que é uma furadeira legal, né? Não ser rota, furadeira, né? O pai é gostar. Represento pro pai, é ser bom demais.